Música 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 E fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo Das festas estamos aqui, estamos aqui em uma Movimentação, estou brincando Gente, hoje é Novidade na Fácil Transporte Turismo, para quem não me Conhece, eu sou o Vinicius da XJ6N E hoje estou aqui trazendo A novidade na Fácil Transporte Turismo, sediada na Cidade de Petrópolis, na estrada Do Rio de Janeiro, para quem não sabe Ela renovou sua pintura esses dias E para quem também não sabe Ela faz parte do grupo Tipo, Única, né? São as mesmas empresas aí, né? A Única, Fácil A Única, para quem não sabe, é a Única Petrópolis, né? Também sediada na cidade de Petrópolis No estado do Rio de Janeiro Para quem não sabe, a Única é essa empresa Eu vou estar passando agora Que também recentemente renovou sua pintura Para quem não sabe, a pintura nova dela É essa aí agora Ficou uma pintura bacana, né? Utilizando as cores preto Vermelho e o U grande lá, né? Com a cor cinza, meio puxador Branco, né? E nessa pintura tinha que utilizar as cores Vermelho e Dourado lá no Larra Prata, né? Mas, gente, sem enrolação, né? Vamos logo mostrar a nova pintura Fácil Transportes e Turismo Da cidade de Petrópolis Essa é a pintura nova dela Bom, gente, essa é a pintura nova dela Na minha opinião, ficou uma pintura muito bonita, né? Na minha opinião Pode ser pessoas que não gostam Mas eu até que achei que ficou legal Ficou uma pintura bem parecida Com a pintura da Única, né? Que é a sua irmã, né? Com uma pintura muito bacana, né? Vamos falar a verdade Sua pintura nova utilizando as cores Preta e Azul, né? Ficou uma pintura muito bacana, gente Mesmo, né, gente? Eu achei que ficou muito legal Olha, gente, que por enquanto a pintura Só está no carro de numeração J140046, tá bom? Provavelmente em breve deve vir Em outras numerações Bom, gente, vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho aí, né, gente? E por favor, gente Se vocês puderem compartilhar esse vídeo Para todo mundo aí que você estiver aí, né De contato Compartilhe, gente Porque deu muito trabalho pra fazer Então, gente, é isso, gente Compartilhe muito o vídeo, né? Se inscreva E ative o sininho das notificações E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Se vocês gostarem da pintura também, né? Escreve aí que é amor, pintura, sei lá Fala alguma coisa aí, gente Comenta aí Muito obrigado por assistir E é isso Até o próximo vídeo que eu quiser Valeu Falou E Tchau Tchau